Música Regras do Código de Defesa do Consumidor não podem ser usadas para afastar a cláusula que prevê a arbitragem. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da terceira turma decidiram que não é possível usar as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor para desconsiderar a cláusula que prevê a arbitragem, um método alternativo de solução de conflitos acordado entre as partes, em que são escolhidos árbitros especializados para que o problema seja resolvido sem ser levado ao judiciário. Mas a sentença dos árbitros tem poder de decisão judicial. No caso analisado após rescisão de contrato de transporte de gás da empresa Sonangol, a Companhia TGP do Brasil pediu na Justiça a indenização pelos danos sofridos com a quebra do contrato. O documento previa a arbitragem, mas os tribunais de primeira e segunda instância decidiram por afastar o uso do método. Foi considerado que a disparidade econômica entre as empresas prejudicava a TGP do Brasil a estabelecer condições contratuais favoráveis. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou a Sonangol a pagar indenização pelos custos para a efetivação do contrato e aplicou de forma análoga o Código de Defesa do Consumidor para justificar o afastamento da cláusula de arbitragem. No STJ, o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, considerou que as regras do Código de Defesa do Consumidor foram aplicadas indevidamente. Para o ministro, a alegação da nulidade dessa cláusula deve ser submetida primeiramente à deliberação do próprio juízo arbitral. Os ministros consideraram ainda que a alegada hipossuficiência não é razão suficiente para afastar os efeitos de cláusula de arbitragem existente, válida e eficaz.